Olá meus amigos, novamente aparecendo por aqui, mostrando aqui o porto nessa cidade onde eu me encontro, me encontro aqui em Luiz Domingues passando essa semana, quarto morto nós aproveitando fizemos essa aí que passou e agora já estamos iniciando outra aqui no mesmo local aí a sereia só pela metade mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui toda toda a história da pescaria, essa pescaria top, peixe tem sardinha, a gente bota sardinha ali no viveiro, como eu já mostrei nesse vídeo aí passado, aí sai puxando, vai pegando a sardinha viva aí e vai botando, é só chegar embaixo, nós pegamos aí uns setenta quilos mais ou menos de pescada, pescada, pegamos três graus, outra três grande e mais as outras menores, mas peixe, peixe bom, só peixe bom, a linha a isca vai caindo dentro da água, tá aí o peixe, vamos lá vou mostrar mais aqui já, aí aqui ó o porto né, tem um barquinho aí bem curtinho aí que é esse aí de Belém, eles estão pescando aqui ó, é bem curtinho ele, esse aqui é o cofo, esse aqui é o cofo da isca né, de botar a isca, o barquinho que vai sendo puxado, esse aí que eu estou dizendo, é bem pequeno, é bem pequeno, é bem curtinho, mas é bem curtinho, aí o nosso, o nosso Titanic tá aqui ó, esse aqui que é o nosso Titanic ó, mas ele não afunda não, esse aí não afunda não, isso aí é, 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 esse barco aí, esse barco aí é feito aí em Cândido Médio, Gordofedo Viana parece que é feito aí, tá ali o nosso, nosso isque, nosso botador de isca, tá aí uma geladeira aí que a gente usa como, é, e aqui o, aqui a caixa, tudo preparado para nós fazer outra, os parceiros aqui já arrumando também a rede deles, e, já estão, já estão preparando a rede aí para, o Flamenguista aqui ó, Flamenguista, e aí que tem o nosso Titanic, não, Titanic não, Titanic afundou, mas, mas esse é o nosso, nosso Iac, nosso Iac, e aí aproveitando aí, mandando um alô especial para Lewandowski, mas outro também para o doutor Paulo, um abração vocês aí, eu tô aqui, mas já já eu chego aí para a gente fazer um aí, não sei, se o peixe deixar eu sair daqui eu vou, se não eu vou ficar por aqui mesmo, tá aí o nosso Titanic, esse aqui é o posto, olha, tem outros barcos, tá aí tudo aí, já no ponto para sair, muitos já saíram aí, vou mostrar tudo para vocês de novo, mais um pouco, dos iates aqui, só iate faz d'égua, meus amigos, meus amigos aí do canal, peço que vocês, se inscreva, quem está chegando agora, nesse canal, que se inscreva, ative o sininho, para que chegue novas notificações, assim que postarmos os vídeos, chegue para vocês, e aí, eu tenho muitos amigos, só que eu esqueço dos nomes deles aí, Lewandowski que eu estou lembrando, rapaz, tem o Erlito, tem tudo inscrito do canal, tem os parceiros, os quatro, os três, com três amigos lá, os três irmãos que estão lá, ali tem esse daqui, é o companheiro também, parente, esse ali, e aí, aí ele, ele está aqui, ele é que arruma as pescaria aqui, Maria deve chegar, deve chegar lá para sete, meia, oito horas, ela está chegando aqui no porto, nós já estamos por aqui, já estamos, está tudo arrumado, para sair de novo, fazer outra pescaria bacana, daquela de linha, vou mostrar para vocês aí, vai acompanhando aí, não sai desse vídeo aí, aqui na embarcação, para vocês verem aqui, aqui a geladeira, e aí mano, aí aqui, está abastecido aqui de óleo, tem água, aqui as tralhas, as tralhas do cara aqui, aí aqui a máquina, a máquina é boa aí, dá uns probleminhas, mas nada que não se arrume, aqui as tralhas, a tarrafa aqui, tem os mantimentos aqui, as melancinhas, aqui as tralhas, olha, a alva de pescada aí, pega para que nós pegamos na pescaria passada aí, olha, ele está passando sal, para poder fritar ou assar, 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 para, aqui o leme, aqui ó, aqui a garrafa d'água, e está aqui o iate, olha, a minha rede está pendurada ali, a dele está bem aqui no canto, aqui é o porto de Luiz Domingues, parceiro jantando pedra para botar na rede, aí tem uns urbozinhos aí que comem as vísceras dos peixes, é bom que eles fazem a limpeza aí, e aí tudo certo, vamos, Amarildo, um abraço amigo, obrigado por você assistir o nosso vídeo, dá o like, pessoas que chegam agora, se inscreve, e compartilhe também, nós vamos, a partir de agora, hoje domingo dia dos pais, estamos aqui, eu estou aonde eu gosto, rapaz, estava fora nada, só passando tempo cumprindo com as minhas obrigações, e aqui é o meu lazer, olha, pessoal, aqui é o meu lazer, vamos descer daqui a pouquinho, Maria chega aí, levantar o barco, nós cai fora, bom dia, bom dia meu pessoal, mais um dia, amanecendo aqui, perto da barra aqui do Luiz Domingues, olha aí, está longe lá, sol saindo agora, aí temos os parceiros aqui ó, estão aí pescando, matando pescada aí, foi amanecendo, ele já estava matando ela, aí tem o outro ali, aquele, eu estou com duas linhas aqui, ela está batendo aí em seguida, vai do dia mostrando para vocês, alguém está mexendo a minha linha aí, alguém está mexendo, não vai eu pegar a linha e soltar o celular, rapaz, aí a caixa aqui já está, já está ali, vou mostrar para vocês aí, aí já peguei essas três aí, aí tem o cara já está com a caixa ali cheia, já está com a caixa ali, olha aí, ele já pegou agora, sem melhor ir para o cozido, vamos já fazer o cozido, aí ele jogando a linha dele, é assim, vamos lá, vou mostrar para vocês avisar, vamos ver se eu consigo, estão se preparando ali os parceiros aí ó, está puxando o peixe ali, vamos já ver, uma rainha, uma rainha, uma rainha, eles vão já fazer o cozido dela ali, o parceiro está aí ó, nós já pegamos, a minha lenta aqui, vou já trocar a isca, que já deve ter roubado, aí a barra aí ó, e aí a gente já, vai tomar aí de manhã cedo, olha aqui, já tenho três aqui, e já tem mais aqui, o merindo cozido já está aí, vai já cortar ele, e daí, agora a maré está passando de frente, e a gente vai continuar aqui, o iate aqui é bem aterreadinho, está ali o corvo com a isca, sardinha, aí o Titanic, não, o iate, aqui é o tortinho, olha aí, aqui é o guri, aí o guri, o tortinho, pois é, vamos lá, vamos mostrar já já, a visgada para vocês aí, de uma pescada aí, parceiro, o parceiro visgou uma aí, o molinho, molinho, é o mero, o merinho, esse aí nós vamos liberar, do cozido já está aqui, oi pessoal, estamos saindo aqui de um ponte, para ir para outro, para pescar na enchente, em outro lugar, é o parceiro aqui com a gente, nós vamos junto com ele, andando, devagarzinho, vamos já já, nós vamos mais ou menos para essa ponta, bem aqui ó, é outro pesqueiro lá, que eles chamam de Pinduval, Pinduval, vamos já lá, mostra já a visgada para vocês, já já, e a pescaria está, está fluindo, está fluindo, já enchemos uma caixa ali, de 120 litros, e aí, estamos aqui, agora o que vai rolar, é aquele famoso, cozidão, cozido né, de peixe, aí tem, tem, guribu, bagre, e corovina, a covina no sul, e o bagre, é aqui, aí, já já, vai ferver, vai sair agora, está, está, sendo preparado aqui, corovina, guribu, aí, é aqui, nós vamos pegar, a sardinha, é difícil de pegar sardinha, a gente joga tarrafa, pega, cinco, seis, lá uma hora que, pega cinquenta, mas é assim mesmo, a hora que a gente encontrar, ela com fartura, a gente mostra aí, na tarrafa, vamos seguindo, vamos seguindo aí, preciso de vocês, preciso de vocês aí, do like de vocês, do compartilhamento, eu tenho, acho que não tem internet aqui, eu tenho um número de link, aí são os parceiros aí, pescadores, nunca mais, nunca mais, aqui é o meu, aqui é o do parceiro, esses aí, não querem comer, já estão de bucho cheio, mas nós vamos, vamos devorar esse pouquinho aqui, aí, esperar aqui, mais um tempo, pegar sardinha, para tornar, aí, eu vou deixar, só o, o rapaz, que pesca na popa, fisgar os peixes, para poder mostrar para vocês, porque eu, estou com o celular, a gente está, eu estou aqui sozinho, os outros estão lá, em mamar, não pode, com a câmera, e aqui, eu estou com o celular, arriscado, cair na água, então, vou filmar, pelo menos, ele pegando algum peixe aí, e aí, nada, nada, até agora, eu já tenho aqui, já tenho aqui, já tem algumas aí, aí, meus amigos, nós estamos, pegando pouca isca, e aí, olha aí, o barquinho aí, o barquinho vai indo aí, tem pouca isca, tem umas 70 sardinhas, e aí, é pouca isca, porque o peixe come mesmo, muita covinazinha miúda, com os tracas também, e aí, estamos indo mesmo assim, vamos já ali, olha a cor da água, verdinha aí que está, aproveitando, mandando um alô aí, para meu amigo, Dr. Paulo, na sua voadeira, vamos fazer uma aí, já já, Marcelo, da Tubarão Branco, e aí Marcelo, bacana, um abração, Amarildo, ele levantou, disse que vamos pescar, você é 10, vamos aí, água verdinha, cor do sol, bacana, vamos aí, aí a garça, muita garça, tem muita sardinha, e olha o barquinho aí, pouca sardinha, mas aí, nós vamos já, gastar essa que tem aí, aí dormir ali, pelo garapé, e vamos, esperar, a noite de manhã, seguindo, esse que pega, para fazer a última, pescaria, desse dia, para poder, arrematar, e, levar, uma bolinha boa, já tem uma caixa ali, de 120 litros, lotada, pescada, pescada, média, e tem uma graúda, uma grande, dessas que a gente pega lá, na namorada, vamos aí, acompanha esse vídeo aí, muito obrigado, por estar assistindo, fique até o final, tem mais, vou mostrar daqui a pouco aí, são seis horas, a gente, lá enchente o peixe, de noite, é que o peixe bate, eu aí, um amigo aí, que diz que, que peixe não come de noite, mas aqui come, eu tenho certeza, já mostrei, no primeiro vídeo aí, nós pescando a noite, valeu! boa noite meus amigos, já estamos aqui, seis e pouca da noite, e aí, aprontamos aqui, o café, olha o café, rapaz aqui, já fez, um tal de café ferrado, vocês já viram? olha uma pedra de carvão, bem aí ó, olha, olha a pedra de carvão aí, que ele botou, esse é o nome de café ferrado, e aí, como não, quando, a brasa, é uma brasa, bota lá, já está apagado, mas ele botou a brasa, aí, vai assentar toda a borra, todo o pó, e aí, a gente vai, transportar para a garrafa, aqui, eu vou já botar aqui, meu café agora, vai ser, olha aí, viu, com cuba, café já já, aí, o que sobra, a gente bota na garrafa, vai ficar tomando a noite, até nove horas da noite, quando a isca acabar, nós já tomamos, com a pescaria feita, esperar amanhecer, para pegar outra isca, outra, outra isca, para, para a gente pescar de manhã, e, botar o peixe na caixa, tudo certo, vamos seguir, vamos seguir, siga aí, o vídeo aí, segue, segue o vídeo aí, aí, já está ferrado, agora ele, ele vai, transportar para a garrafa, tudo certo, aí, ele acabou de, de botar na, na garrafa, aqui, botou o resto, na cuia, e olha a borra aí, viu, a borra ficou todinha aí, e é assim, que é o café ferrado, valeu, segue o vídeo, vai, vai, vai bater uma aí, devagarzinho, mas, está vindo aí, e olha, e ai, essa daí, e olha como ela, visgou aí, pelo, rapaz, valeu, 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 valeu a pena, aí, Ali é um ranchinho de camarueiro meus amigos aí, aí paisagem linda, aí bacana, aí essa caixa aqui tá cheia né, essa aqui tem um pouco, a maré vai começar, a maré vai começar a encher e aí a gente tem, já tem ainda um pouco de enchente para a gente pescar, mas a gente vai ficar na expectativa de pegar uma carona, porque a máquina do Titanic, não, do iate, tá com probleminha aí, não quer pegar, essa aqui é a chave, e aí não é combustível, daí vocês já vão dizer que é combustível, não é, e aí nós estamos preparados para pescar, peixe tem, e aí, olha aí o tanto de sardinha que está no ponto, vendo aí meus amigos, olha aí, chega para escuro, ali na croa, está na beirinha, as gás estão comendo na beirinha, só que está o cardume na beira, e está aí ela, olha, peixe tem, sardinha tem, mas a máquina do Titanic, Titanic, não, Titanic não, do iate, deu problema, então nós vamos só fazer o resto da pescaria ali, se nós parar ali, se tiver o parceiro para levar nós, a gente fica lá, senão nós vamos subindo mais para frente para poder, ver se alguém nos puxa para frente, aí eu mostro uma avisgada aí pegando peixe, agora, agora de manhã, para poder finalizar, ele está fazendo um pano para nós poder chegar em casa, a vela, a vela, eu só ria muito dele aqui, nós estamos indo, daqui a três dias, hoje é quarta-feira, sábado, sábado nós estamos em casa, lá em Porto, é uma sardinha mesmo para casa, distribuída no Porto, multimutu, com a vela que está fazendo, aí, deu certo, deu certo, botar aqui no rumo, o quê? o quê? agora de peixe, ele vai embora, ah estamos indo, vamos chegar até o socorro mas a previsão daqui para sábado não está lá, a rede, a rede teve, e fez uma vela, aí pessoal, deu certo aí, a paga aqui, conseguimos, conseguimos, conseguimos a tarona, vamos chegar a mais cedo do caso, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, preciso que vocês compartilhem muito, é uma aventura, eu consegui, esse último, esse vídeo agora aí, foi uma aventura, não foi não? comenta aí, o que você disse, aqui é o Ed, diz aí, diz aí, o que você achou dessa aventura minha aí, eu estou moindo aí, estou papo aí, puxando esse daqui, mas, eu sou pescador de espinhel, nós, queríamos fazer essa limpoca aqui de linha, estamos indo, valeu! e aí,